Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 21 de agosto. 70 mil toneladas de entulhos da enchente ainda precisam ser retiradas das áreas de descarte na capital. Governador Eduardo Leite se reúne com o presidente Lula em Brasília para discutir apoio à reconstrução do Estado. Durante encontro em Santa Cruz do Sul, Conselho do Plano Rio Grande recebe demandas dos municípios do Vale do Rio Pardo. Desabrigados pelas cheias na região metropolitana, ocupam prédio no Centro Histórico de Porto Alegre enquanto aguardam novas moradias. E o alerta epidemiológico após descoberta de nova variante do vírus da AIDS no Rio Grande do Sul. O trabalho de remoção dos entulhos da inundação em Porto Alegre voltou a ser feito um mês após a Prefeitura suspender o envio para o aterro de Gravataí. É que o Ministério Público questionou as condições do local e pediu a interrupção do processo. Por isso, o consórcio dos municípios da região metropolitana abriu um edital e credenciou um aterro em Minas do Leão para receber os resíduos. Dos nove terrenos que foram utilizados para descarte dos entulhos, apenas o do bairro Sarandi está em operação. Quatro foram encerrados. Dois aguardam definição da empresa que vai realizar o serviço. E outros dois estão em processo de limpeza. É o caso do Bota Espera, da Rua Voluntários da Pátria, no Humaitá. O trabalho de remoção foi retomado recentemente. De acordo com o DMLU, a estimativa é de que aproximadamente 70 mil toneladas de entulhos ainda precisem ser removidas da capital. Eu acho importante destacar que esses Bota Espera foram áreas extremamente estratégicas e importantes para a gente fazer a agilidade da limpeza da nossa cidade. Caminhões pequenos circulavam por dentro dos bairros, junto com nossos operários, nossos colaboradores principalmente, e limpávamos e colocavamos nesse Bota Espera. Essa localidade aqui, e mais a outra que está logo aqui na frente, temos em torno de 38 mil toneladas. Cada caminhão bitrem desses carrega 30 toneladas até a Minas do Leão. Nós estamos fazendo aproximadamente duas viagens com cada carreta. O aterro de Gravataí, que estava recebendo as toneladas de entulho da enchente, teve a operação suspensa porque, de acordo com o Ministério Público, estaria funcionando sem respeitar a licença ambiental. É por isso que agora os descartes estão seguindo para Minas do Leão, na região carbonífera. O contrato com a empresa de Minas do Leão tem vigência de 12 meses e foi possível após credenciamento feito pela Associação dos Municípios da região metropolitana. O Ministério Público Estadual fez algumas recomendações para a Secretaria de Meio Ambiente do município de Gravataí e suspendemos, então, o encaminhamento até aquele aterro fazer as suas readequações. O aterro de Minas do Leão ficou em R$ 109,53 a tonelada. Então, ficou muito próximo. Então, vários municípios aderiram a esse chamamento, como Porto Alegre, como Canoas, e nós aderimos e já estamos encaminhando esses resíduos lá para Minas do Leão. Outro edital deve selecionar a empresa para retirar os resíduos dos depósitos do bairro Serraria e do Porto Seco até o aterro em Santo Antônio da Patrulha. Nós temos já, fazendo análise documental do aterro de Santo Antônio da Patrulha, dois botas-esperas levarão esses resíduos lá para aquele aterro. E aí fica o último, aberto ainda, porque a zona norte, principalmente o arquipélago, o bairro Sarandi, o bairro Maitá, foi onde as águas baixaram por último. Então, ainda a nossa equipe do DMLU ainda está fazendo alguma retirada pontual, mas tenho certeza absoluta que todos botam à espera das cidades estarão fechados já e os terrenos totalmente limpos em 60 dias. E o governador Eduardo Leite entregou hoje ao presidente Lula, em Brasília, demandas para a União em apoio à reconstrução do Estado após as enchentes. O executivo gaúcho pediu mudanças no programa de manutenção de emprego e renda, mais agilidade na concessão de crédito às empresas atingidas. Após o encontro no Palácio do Planalto, ele falou com a imprensa. Tem empresas que não foram inundadas, mas foram afetadas. Não é apenas no turismo, que é um caso clássico que a gente fala, que são a casa da hotelaria, de empreendimentos na área do turismo. Você teve lá, num momento mais crítico, também empresas que foram muito afetadas no seu faturamento, porque, por exemplo, na região portuária, no Porto de Rio Grande, a ponte sobre o Guaíba estava interditada e o acesso pela 101, por São José do Norte, pela Bálsia também. Então, ficou interditado durante algum período. Então, as empresas tiveram queda forte no seu faturamento e precisaram, portanto, rever empregos e até inventar demissões. Ela não consegue voltar a ter faturamento para manter o emprego. Então, ela vai precisar ter um programa de manutenção de emprego e renda por um período maior até que ela consiga fazer pelo financiamento, que deve ser facilitado. As duas coisas têm que andar juntos. Facilitar o acesso ao financiamento e atender a manutenção de emprego e renda para evitar demissões que são evitáveis. Isso nós entendemos em várias empresas que acabam, como eu disse, ainda não conseguiram acessar o financiamento, não conseguiram se reequipar, não conseguiram se reestruturar, não vão conseguir voltar a trabalhar e o programa vai ter sido extinto e elas não vão estar ainda voltando ao seu faturamento. E entidades do Vale do Rio Pardo entregaram hoje ao governo do Estado uma série de reivindicações para auxiliar no plano de reconstrução dos municípios da região após as enchentes de maio. O encontro aconteceu em Santa Cruz do Sul e foi acompanhado pela Unisc TV, nossa parceira na região. O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, esteve na manhã desta quarta-feira na Universidade de Santa Cruz do Sul. Ele participou de mais uma Câmara Temática do Conselho Rio Grande. A audiência regional foi solicitada pela Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP. Outras entidades regionais, como o CISVALE e o Comitê Proclima do Vale do Rio Pardo, entregaram para o vice-governador um conjunto de 19 metas. As propostas estão divididas em quatro grupos de trabalho por eixos temáticos, como, por exemplo, adaptação e resiliência, cuidado dos recursos hídricos e solos e a estrutura das cidades. A nossa principal ação agora é o desassoreamento dos rios, a recomposição dos nossos leitos. Isso é uma das principais atividades desse Comitê Proclima e de levarmos importantes projetos também ao nosso Estado e também construirmos de forma regional e apresentarmos um projeto mais relevante e de forma regional para também a União, que é importante porque a gente precisa absorver agora e buscar muitos recursos, porque não são projetos pequenos, são projetos muito caros, que envolvem toda uma região. Essa foi a 16ª reunião temática realizada pelo Conselho do Plano Rio Grande, que percorre os municípios do interior para debater as reivindicações locais após as enchentes. De acordo com Gabriel Souza, até o momento já foram cadastradas 107 demandas. O credenciamento para novos projetos, que encerraria no próximo dia 25, foi prorrogado pelo vice-governador. A questão da apresentação dos projetos dos municípios e do consórcio regional de municípios para a inclusão no Plano Rio Grande, que o prazo previsto seria até domingo, então estamos possibilitando aventar a prorrogação desse prazo por mais alguns dias, porque queremos, não queremos impedir, ao contrário da nossa intenção, já foi dilatado uma vez o prazo, se tiver que dilatar, de novo iremos fazer, porque queremos muito ver os projetos, receber os projetos dos municípios e das regiões. O vice-governador voltou a Santa Cruz do Sul 111 dias após chegar à região, durante o ápice do evento meteorológico que atingiu mais de 90% dos municípios gaúchos. E ele garantiu que as ações de reconstrução estão sendo realizadas e vão chegar à população mais atingida. O que eu quero dizer para a população é que, primeiro, nas tarefas estaduais, nós já entregamos muito e vamos entregar ainda mais. Estamos organizados, preparados, planejados e com financiamento para tanto. Então, claro que temos que cumprir os trâmites burocráticos, legais, porque isso é inerente à gestão pública, mesmo em uma situação de calamidade, há prazos a serem cumpridos, regras a serem observadas. Tem momentos que nós precisamos também ter o tempo para a entrega de determinadas obras, como é o caso de casas populares, em que pese essa tarefa seja mais do governo federal. O governo do estado está apoiando também, em certa medida, dentro das suas possibilidades, mas uma casa para ser construída não demora 20 dias, não é uma casa como qualquer outra, então precisa ter aí um tempo, por mais rápido que seja o método construtivo. Então, infelizmente, sim, a gente sabe que é mais demorado do que o tempo das pessoas. O tempo do poder público, muitas vezes, não é o tempo que as pessoas esperam e que precisam das respostas. Agora, um alerta epidemiológico. Uma nova variante de HIV foi detectada no Rio Grande do Sul, na Bahia e no Rio de Janeiro. Ela já tem quatro casos confirmados e está sendo chamada de vírus recombinante, porque une genes dos subtipos B e C do vírus, que são os predominantes no Brasil. Por enquanto, não foram encontradas infecções semelhantes em outros países. Quem traz mais informações em entrevista ao vivo é a médica infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, Tarsila Vieseli. Doutora Tarsila, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Essa nova variante foi identificada ainda em 2019. E o que se sabe dela até o momento? Ela seria mais transmissível ou mesmo mais agressiva? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Então, essa variante, que é chamada de variante CRF, ela une as políticas dos subtipos B e C. Nós temos o HIV do tipo 1, que é o predominante aqui, quase a totalidade dos casos nas Américas. Nós temos também o tipo 2, mas que é mais presente na África. Dentro desse tipo 1, a gente tem aproximadamente metade dos casos no Brasil do subtipo B, metade dos subtipos C, sendo que aqui no sul do Brasil, a gente tem uma predominância um pouco maior do subtipo C em relação a outras regiões. Esses subtipos têm poucas diferenças clínicas entre eles e essa variante, então, combina características desses dois vírus. Nós identificamos, então, um paciente na Bahia, outro no Rio de Janeiro e outro no Rio Grande do Sul. E esses pacientes, a princípio, não têm nexo epidemiológico, né? Não foi identificado, então, o fator que, então, tivesse transmitido por esses três pacientes. Porém, até o momento, não se espera que esse novo vírus, essa nova variante, tenha qualquer diferença clínica em relação às variantes que a gente já conhece, né? Os subtipos B e C. Ela responde, por exemplo, aos tratamentos convencionais? Eu acho que isso é um ponto muito importante, muito boa a tua pergunta. Essa variante, em princípio, responde muito adequadamente aos tratamentos, que hoje nós temos tratamentos para HIV extremamente seguros e extremamente eficazes. E o mais importante continua sendo o diagnóstico precoce e o tratamento, né? Infelizmente, nós, infectologistas, às vezes, a gente recebe pacientes que foram a vários médicos e investigar alguns sintomas que nunca foi feito um teste de HIV e, às vezes, esse paciente já está com HIV há vários anos e nunca fez o diagnóstico. Então, é uma oportunidade muito boa da gente reforçar a necessidade de testagem. Hoje, uma pessoa que diagnostica o HIV, que não esteja em fase avançada, em fase AIDS, tem uma vida perfeitamente normal, como uma pessoa que não tem HIV. E a gente espera que isso seja a mesma coisa para pessoas portadoras desse novo subtipo. Agora, o que chama atenção nessa nova variante também é a reinfecção, né? Porque o surgimento dela estaria relacionado a uma reinfecção. Como é que funciona? Na verdade, o que se imagina é que uma pessoa se contaminou com os subtipos B e C ao mesmo tempo. O HIV, ele tem um período de incubação de muitos anos, né? Então, uma pessoa, ela pode se infectar e não ter sintomas por 7, 8, 10 anos. Provavelmente, essa pessoa não tinha feito o diagnóstico, quando se diagnosticou, quando se infectou com um subtipo, acabou contraindo outro subtipo e ele pode ter tido um rearranjo genético, né? Isso é o que se imagina. Por isso, então, a importância da testagem e do tratamento. Além disso, a gente imagina que a PrEP, que é uma terapia preventiva, né? Que previne mais de 90% os casos de infecção por HIV, também seja eficaz em prevenir casos dessa nova variante. Pois é, esse caso, sem dúvida, serve de alerta, né? Para a necessidade da gente reforçar as medidas preventivas, investir nesse tipo de política pública também. Então, vamos destacar, né? Os principais métodos preventivos, você falou, inclusive, da PrEP, nem ou não é todo mundo que conhece, quando a pessoa sabe que vai ter contato com alguém que tem o vírus HIV, né? Que é portador, já tem que tomar uma medicação. É assim? Exatamente. Nós temos vários métodos preventivos, né? O uso do preservativo é um deles. Para pessoas que têm exposições frequentes e até o Centers for Disease Control dos Estados Unidos recomenda para pessoas que tiveram ao menos uma infecção sexualmente transmissível, como sífilis ou gonorreia, nos últimos seis meses, que seja orientado, então, o uso da PrEP. Pode ser feito um comprimido todos os dias, ou a PrEP sob demanda, que a pessoa só usa ali quando sabe que vai ter relação, e ela previne mais de 90% de casos de infecção por HIV. A gente não espera que tenha qualquer diferença em relação a esse novo subtipo. E tem uma profilaxia pós-exposição ainda? Isto. Para pessoas, então, que tiveram uma relação desprotegida, pessoas vítimas de violência sexual e também profissionais de saúde que tiveram algum acidente de punção com um paciente suspeito ou confirmado para HIV, então daí é feita a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, que daí ela dura 28, feito com um esquema que tem três medicações, diferente da PrEP, que tem somente duas, e também a eficácia da PEP, né, da profilaxia pós-exposição, depende muito do tempo que ela é iniciada, né, se indica especialmente o uso nas primeiras 24 horas, mas depende muito do tempo que ela é iniciada. A eficácia dela vai caindo quanto mais tempo a gente espera da exposição até o início da PEP. Já a PrEP, ela é preventiva, né, é importante que o paciente tenha uma adesão adequada, mantenha o uso adequado ali, tanto da PrEP contínua, tome todos os dias, ou sob demanda, que faça o uso até duas horas antes da relação sexual, e ela previne mais de 90% dos casos de infecção por HIV. Informações importantes, são muitas alternativas disponíveis hoje, e apesar da medicação, né, o contágio por HIV, ainda gera muitos transtornos, muita gente minimizou, talvez, né, por estar mais ou menos com o tratamento, deixando tudo sob controle, minimiza os impactos dessa doença. E os impactos que a nova variante, para a gente encerrar, pode ter sobre epidemia como um todo de HIV, se espera algum tipo de mudança? Não se espera um tipo de mudança, a gente espera um comportamento muito parecido dos subtipos que a gente já conhece. Mas isso que tu falaste é muito importante em relação, talvez, às pessoas terem relaxado nas medidas preventivas, especialmente na testagem, né? Algumas gerações atrás, a gente tinha, o HIV era uma sentença de morte, né? Nós tivemos diversos artistas que faleceram de AIDS, isso foi muito noticiado, e aí teve um avanço muito grande, felizmente, da medicina e tratamento, mas hoje se fala, talvez, muito pouco, né? Então, eu acho que é muito importante essa ocasião dessa nova variante, para a gente falar, então, que toda pessoa deveria fazer um anti-HIV, ao menos uma vez na vida, especialmente a pessoa sintomática, fazer com frequência, dependendo da sua exposição, porque atualmente, a gente, se a gente diagnostica o HIV cedo, a pessoa tem uma vida normal, né? Como eu falei, pode ter filhos com risco ínfimo para o feto, para o bebê, sendo feitas medidas adequadas, porém, uma pessoa que diagnostica, mesmo hoje, em fase AIDS, o HIV avançado, a mortalidade segue sendo muito alta, a mortalidade não mudou muito para a fase AIDS, para casos avançados, em relação lá aos anos 80 e 90. Fica o alerta, então, prevenção e diagnóstico precoce podem fazer toda a diferença, né? Salvar vidas, e não se pode minimizar a doença, apesar do tratamento, que, felizmente, está disponível hoje. Conversamos com a doutora Tarsila Vieseli, ela que é infectologista da Santa Casa de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, e uma boa noite. Boa noite. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem a previsão do tempo, e ainda, famílias desabrigadas pelas enchentes que ocupam um prédio no Centro Histórico de Porto Alegre, enquanto aguardam novas moradias. Na capital gaúcha, uma noite de céu parcialmente nublado e temperatura amena. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 23 graus. Estamos de volta para falar sobre a ocupação de um prédio por famílias desabrigadas pelas enchentes no Centro Histórico de Porto Alegre. Lá estão pessoas que moravam em várias cidades da região metropolitana e agora aguardam por um novo lar. O governo federal e outros órgãos públicos iniciaram uma negociação para resolver o caso, já que se trata de um imóvel particular e o dono pediu na justiça a reintegração de posse. Este é o novo endereço da Tânia, da filha dela e dos netos. Pelo menos, por enquanto. Eles vieram para o prédio que um dia foi o Hotel Arvoredo depois de passar por abrigos. A casa dela, no bairro Sarandi, foi atingida pela enchente e considerada condenada pela defesa civil. E agora, ela não sabe o que será do futuro. E aqui foi melhor que ficar na rua. E essa reintegração, se tivesse vindo a reintegração, realmente a gente ia ser mais morador de rua que ia ter na rua, porque nós não tínhamos o que fazer. Ou nós íamos fazer barraco na rua, ou nós íamos para debaixo do viaduto, alguma coisa a gente ia ter que fazer. Uma liminar do STF suspendeu a reintegração de posse do antigo hotel, que abriga hoje 50 famílias que perderam as casas com a tragédia climática que atingiu o Estado. A Corte acatou um requerimento da Defensoria Pública do Estado que questionava a falta de procedimentos necessários para a reintegração. A realização de audiências prévias, de cronograma de desocupação, a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, dos órgãos de assistência social, do Conselho Tutelar, dos movimentos sociais também, para que se possa fazer uma desocupação programada, humanizada e que haja também algumas perspectivas para as pessoas que ali estão, né? Não simplesmente que elas saiam daquele local e não tenham para onde ir. O prédio foi ocupado no final de maio. Os novos moradores defendem que o espaço estava desocupado há anos e que agora está abrigando famílias e trabalhadores. São famílias que realmente perderam tudo. pessoas do Maitá, pessoas das ilhas, pessoas de Canoas, pessoas da Matias. Então a gente faz uma entrevista para fazer uma seleção para não entrar nenhum tipo de pessoas com má índones aqui dentro. Só pessoas de família mesmo. Pessoas que a gente vê que realmente perderam com essa enchente, com essa catástrofe que teve no nosso estado. Uma possível solução seria a inclusão do prédio em programas do governo federal com aquisição do imóvel e destinação às famílias. Isso está sendo negociado. Num primeiro momento, nós temos uma participação do governo federal, da Caixa Econômica Federal, que manifestaram interesse na regularização dessa área. Mas isso vai depender também desta concordância por parte do proprietário do antigo Hotel Arvoredo. A Defensoria Pública vem solicitando, em algumas ocasiões no processo, que fossem realizadas audiências de mediação, para justamente tentar compor isso. E se for o caso, até mesmo envolver numa grande negociação este prédio. Enquanto isso, as famílias ganham tempo, seja para permanecer ali ou buscar um novo lugar para ficar. A gente também não quer tomar posse do que. A gente sabe que isso aqui não é da gente, entendeu? A gente só quer um lugar para morar. Entendeu? A gente só quer um lugar para morar, só quer um canto para a gente morar, porque a gente não tem o que fazer. A gente perdeu tudo, entendeu? Eu quero um lugar que eu possa deitar minha cabeça num travesseiro, descansado, sem aquela preocupação. Amanhã a gente vai ter que sair. Amanhã eles vão vir e vão tirar nós daqui. Nós não vamos ter o que fazer. Eu quero um lugar assim que eu possa deitar e descansar. E chegou a hora de saber como fica o tempo amanhã aqui no Estado. E bem chuva por aí. Depois de um dia com predomínio de sol e calor, a quinta-feira vai ser marcada pela instabilidade. Veja no mapa. Uma frente fria avança pelo Estado e deve provocar chuva em todas as áreas nesta quinta-feira. Há risco de temporais com granizo na metade oeste. O acumulado pode chegar a 55 milímetros. Na região metropolitana, nas missões, no norte e na serra, o dia vai ter períodos de sol. Já no restante do território gaúcho, céu fechado, com pancadas a qualquer hora. E as temperaturas entram em declínio, principalmente no sul. Variação de 17 a 25 graus em Porto Alegre. Mínima de 15 e máxima de 27 em Vacaria. E os termômetros vão dos 12 para os 20 graus em Cachoeira do Sul. E agora um convite. A TVA está preparando um programa especial para setembro, o mês em que celebramos as tradições gaúchas. É o Galpão Nativo Especial em homenagem aos 50 anos que a emissora completou em março. Depois de gravar edições especiais de antigos programas da casa que marcaram época como Primeira Pessoa e Frente a Frente, a TVA gravou hoje uma edição comemorativa do Galpão Nativo. Ela faz parte da programação especial que marca o cinquentenário da TV Pública dos Gaúchos. Os convidados foram o grupo Alma Galdéria, a cantora Janaína Maia e os cantores e compositores Sérgio Rojas e Daniel Torres. O programa foi conduzido por dois ex-apresentadores, a cantora Maria Luíza Benites e o cantor e compositor Elton Saldanha. A gente inicia lá na era Paixão Cortes, CTGs, aqui a Malu trabalhou com a disputa das invernadas, né Malu, que tem as fotos ali. Depois vem a era dos festivais, depois vem a era do Borghetti, do Marenco e voltamos ao Galpão Nativo. Ou seja, são períodos, né? A gente faz, inventa um monte de coisa e volta lá para a raiz, assim, no foguinho, tomou mate juntos. A gente está junto aqui os dois, trazendo de volta o Galpão Nativo nesses 50 anos da TVA. Isso para mim é um motivo de orgulho ter sido convidado e estar ao lado do companheiro Elton Saldanha. Então, parabéns pela TV Educativa e eu estou muito feliz. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. O Galpão inaugurou na TV do Rio Grande do Sul o formato com música e entrevistas sobre o nativismo. Estreou em 1982 e ficou no ar durante 36 anos, sempre apresentando ao público a cultura e os artistas do nosso estado. Esta edição especial vai ao ar no dia 8 de setembro, às 9 horas, com reapresentação nos dias 10, 20 e 22 do mesmo mês. É aqui na TVE, não perde! Está bonito! E nós encerramos hoje com o acordeonista basco Inaki Albede, que se apresenta amanhã, às 8 da noite, com o Orquestra do Teatro São Pedro. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã, às 6h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.